Mais um movimento avançado de forró. Gente, vocês vão perceber que os movimentos desses cursos são mais fáceis, tá? Eles saem mais fáceis. Eles estão no avançado, porque a gente espera que a gente chegar no avançado, para que a galera tenha bom senso. É difícil pedir bom senso com as pessoas, né? A galera tem bom senso de entender que a galera vai ficar tonda, só vai ficar fazendo vários giros. Não vai ser agradável na dança, tá? Então, principalmente o giro de hoje. É super importante vocês verem pela apresentação o tempo todo. Todo mundo adora fazer o giro de hoje. Principalmente com umas gracinhas mais... Deixa pra lá, tá? Que não funciona, tá? E não é legal. Como eu estou dizendo isso? Porque o giro de hoje, ele chama de giro múltiplo. Abre e gira. E gira. E gira. E gira. E gira. E gira. E lá. E volta. E só isso. Um, dois, três. Um, dois, três. E gira. E gira. E gira. E volta. E vai. Ok? Duas, três vezes no máximo e tá bom. Mas o que é isso? Normalmente é assim. Depois você fez várias coisas legais. Isso não vai ficar tão legal. Fazer uma vez. Ok. Fazer três, quatro giros já começa a ficar bem complicado. Então novamente. Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E gira. E gira. E gira. E gira. Percebe que eu vou repetindo a minha perna. Eu vou fazendo com dois apenas. Isso é importante também. Porque o mais importante aqui é dar suporte pra dama de vocês. Ela tá girando. Então... Ok? Ok? Coloca essa mão esquerda em cima da cabeça dela. Ela não vai ficar gritando achando que você tem que mexer a panela. Tá? Que não vai funcionar. Ok? Então é em cima da cabeça dela girando. Que vai dar suporte pra poder girar várias vezes. Uma coisa que ajuda bastante, meninas, é fazer um papinho. Então vira a mão dessa forma. O cavaleiro vai encaixar as mãos dele aqui dentro. Ele vai te conduzir por aqui. Se a gente ficar tentando segurar a mão do cavaleiro. Vai machucando a mão dele ou o seu braço. Então faz um papinho. O cavaleiro encaixa a mão. E ele vai te girar por ali. Ok, gente? Vai te ajudar. A pior... Que linda... Você... Mais um movimento de samba. Avançado. A gente vai fazer também puladinho. Fez a base. Fez ao lado. E aqui vai levar a dama pra cruzar com vocês. Tiqui chiquitum, eco para o lado Tiqui chiquitum, tiqui chiquitum Tiqui chiquitum, tiqui chiquitum Tiqui chiquitum, tiqui chiquitum Chegou aqui, só botar para baixo Sai, tiqui chiquitum Mais uma vez Tum, tiqui chiquitum Ok Ok Mais um movimento de soltinho Mais uma variação de patinha Mais uma coisa diferente Isso é bem diferente mesmo Então, fez a base Fez o giro Fez a patinha Trocou de mão Trocou de mão E aí, o que a dama vai fazer? A dama vai travar o cavador Trava mesmo, segura ele E vai começar a puxar de volta Não é para quem trava no carro de guerra Quando ele puxa de volta, você aceita É assim, tá? E Cavalheiro vai fundando Junto com a dama Quando ela quiser, vai lá Volta Abre Tira E tudo falso no pau Super simples Damas Normalmente, como vocês vão ser de vez em sono menores da cavaleira Como no caso aqui é Usam um pouco mais o corpo de vocês Para a hora de fazer essa movimentação Então, impõe esse corpo Puxa esse corpo Então, ó Vamos agradecer a favor de vocês E aí, acaba Junta E volta 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 E volta